Ô Nando, rapidão, até vou sair matando gente bem rápido aqui, que você falou dos seus vídeos que dão bastante visualizações, o seu canal tem um tema de política, eu não sei se canais de política, por serem um pouco controversos, desmonetizam muito, o seu CPM ele é alto, você tipo, grande parte da sua renda vem de AdSense ou tem certeza que acha que vem de Hotmart ou outras coisas, né? Cara, eu sinceramente não sei nem quanto é meu CPM, quanto que eu ganho de YouTube, entendeu? Cara, eu cheguei em um momento da minha vida que eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, você vai tomar conta de tudo na minha vida, entendeu? Tudo. Dessa parte financeira, então assim, até pra eu comprar um chinelo, que eu tô aqui com chinelo. Machista, machista, opressor. É minha esposa, entendeu? Então eu não sei, eu não sei quanto é que eu ganho, né? Eu não sei quanto é que eu ganho de YouTube e tudo mais. Me interessam outras questões hoje em dia, né? Claro. Agora também, a maior parte da minha receita não é de YouTube, né? São outros investimentos. Eu tenho os gestores excelentes, que é o pessoal que deu aula no Mestre do Capitalismo, que é o pessoal do Clube do Valor. Então, o que eles fazem com os meus investimentos na Bolsa é algo incrível, né? Então eles são as minhas gestoras de investimento. E antes de passar da gestora de investimento, passa pela verdadeira mestra do capitalismo, que é a minha esposa, você tá entendendo? Ronaldo Moura, só te fazer um comentário rápido aqui, com relação ao tempo. Quando você sentir que você tem umas meia hora, só você avisa a gente antes, só pra gente ler. Eu tô com a discussão de vocês, cara. Ah, não fala isso não, porque já teve podcast que durou quatro horas. Vamos estipular alguma coisa entre uma hora e meia e pouco, tá bom? Beleza, beleza. Eu caio seco aqui. Você consegue uma barrinha lá, cara, de whey? Pede pra ela lá. É só porque tá no Brain Gaze. De que marca? De que marca que essa barra aí, de whey? Eu não sei. Vamos ver aqui quando ela chegar. Vamos ver se tem cupom aqui pra divulgar. Eu tô meio com fome, cara. Eu tô comendo mal. Era pra eu estar muito melhor fisicamente, era pra eu estar muito melhor, entendeu? Eu fiz um... Vamos dizer, eu fiz um treino mais pra pedergo dura, mais aeróbico mesmo, esse ano, entendeu? Sim. Mas essa pandemia me desmotivou muito. Teve 2020 sem desculpas, que foi muito importante. O Sardinha é demais, mano. Eu acho que ninguém entende mais do que o Sardinha. Sardinha existe, né? Eu sei que todos vocês são muito bons, mas o Sardinha, meu irmão, tem que respeitar. Ele é um cara... Até por causa da experiência, mano. Não é só um cara maravilhoso, mas ele entende... Vou competir com o Sardinha, cara. Ah, é? Verdade. Então, assim, olha, o Sardinha, cara, ele é uma doçura de pessoa e ele entende muito, né? Agora, a culpa foi minha mesmo. Eu deveria ter pego mais firme, né? Só que 2020 foi um ano muito... Mas é difícil, senhor. Só, por exemplo, a gente que tem até academia própria, no caso, igual o Lelys e eu, na pandemia, academia fechada, não é a mesma coisa se treinar com ela fechada e ela aberta, sabe? No começo é legal, tá ligado, Gogo? No começo você fala, pô, academia toda pra mim, pô, que da hora, mano, não sei o quê. Passa um mês que você tá indo na academia todo dia sozinho, velho, você fala, caraca, mano, que merda, velho, tá ligado? É a melhor barrinha do mundo, velho. Tem na Barato Suplementos, tem na Barato Suplementos, cupom GO. Essa barrinha é muito boa, vai na minha loja, Barato Suplementos, usa o cupom GO, ou o cupom Lelys, ou se o Caio quiser, vou criar um cupom pro Caio também. Então, cupom Brain Games. Boa também. Cara, mas você pretende relançar? Passar o mestre do capitalismo? Depende. A galera não entende. A galera não... Fala assim, é, o curso digital, toda hora vai ter. Não, o mestre do capitalismo teve duas vezes só. Sim. A galera não entende que participar do mestre do capitalismo é uma oportunidade incrível, Bruno. Não só de você estar junto com pessoas pra fazer um network, mas como você tá do lado de dois gestores incríveis, maravilhosos, né? Então, depende muito de agendas, porque a gente gosta de dar uma atenção quase que pessoal pra cada pessoa, entendeu? Então, não sei se vai ter um novo mestre do capitalismo, não sei se ele vai ser lançado de novo. Eu vou conversar com o Ramiro, com o Bruno, com a galera, pra ver o que vai acontecer. Mas não existe nada, nada. Isso eu posso garantir pra vocês. Não existe nada no mercado brasileiro que chegue perto ou que chegue aos pés do que o mestre do capitalismo foi. Você ficou puto com o Rafinha Bastos, né? Eu fico puto, cara, porque é um trabalho sério, entendeu? Imagine vocês... Ah, ele fez um vídeo zoando, né? Não, ele fez um vídeo, ele fez um 50. Um 50. Ele só falava disso. Imagine vocês, por exemplo, um cara como Sardinha, você não pode menosprezar o conhecimento que ele tem, né, a respeito de corpo. Imagine um cara que nunca fez nada na vida, que nunca... levantou um peso, começar a falar merda do Sardinha. Eu já vi, cara. Eu já vi um cara falando mal do seu curso com Sardinha. Ele tem até um canal no YouTube Meio Rosa. Ele é conservador, você deve saber quem é. Meio Rosa? Meio Rosa. Ele tem o nome da juventude aí, ó. Todo menino novo tem um nome parecido. Fala o nome de jovem aí, Caio. Fala o nome. É o do hebraico? Não, o Nando já sacou o que eu tô falando. Não bota. Só pra você ter uma ideia, como esse cara é vigarista, perdão, tô comendo aqui, mas só pra você ter uma ideia, como esse cara é vigarista, esse cara fingiu pra plateia dele, que eu estava processando e pediu uma vaquinha. Cara, aquilo era fake? É isso, velho. Eu nunca processei. Eu nunca processei esse lixo. Caralho, velho. Eu achava que era verdade. Não é o garoto espertinho. Não. A vaquinha do cara com mais de 10 mil reais. E eu nunca processei o cara. Caraca, velho. Você tem uma ideia de como esses caras são lixo? E como esses caras são traidores, são canalhas, são lixos, você tá entendendo? Assim, eles são menos do que vermes, cara. Menos do que vermes. Todos eles são menos do que vermes. Isso eu falo sem medo. Mas, ô Nando, eu tava falando do lançamento e tal, que você até falou, né? Imagina um cara que nunca levantou um peso criticar vocês e tal. Eu também, eu sou Hotmart Black também, mano. É nóis. Eu tenho meus livros lá da... O Caio já vendeu mais de um milhão. O Caio já vendeu mais de um milhão. Com o e-book, hein, cara? Tem que respeitar. Mais de um milhão. Não, cara. Eu tenho vários e-books e alguns infoprodutos também. E eu lancei o Jet Flexivo e tudo mais. E, cara, também sempre tinha nego pra falar bosta. Que não funcionava. Que tava inventando moda. Que não sei o quê. Então, eu sei mais ou menos como é que é isso daí. Mas o curso que você criou, foi você que teve essa ideia, essa iniciativa? Tipo, quero lançar um curso desse? Ou os seus amigos em voz de você, gestores, falaram, pô, cara, acho que tem muito potencial pra gente fazer algo? Todas as ideias de curso que foram oferecidas no meu canal foram desenvolvidas por mim. Entendeu? Irado. Ou pelo menos a junção deles. Então, por exemplo, tem a saída pro Brasil ao aeroporto. São os melhores professores de Brasil e entram lá. Então, o que que acontece? No próprio mestre do capitalismo, eu peguei os meus gestores, que são excelentes, que deram resultado na minha vida, que são pessoas que... extremamente sérias, extremamente sérias, não é brincadeira, né? E aí, eu falei, olha, eu quero um curso pra ajudar as pessoas em educação financeira em todos os passos. Não só em... em como você vai focar a sua mente, mas em como você pode montar o seu negócio, em como você vai desenvolver o teu dinheiro, fazer o teu dinheiro prosperar, etc. A mesma coisa com o Sardinha. Eu cheguei pro Sardinha e pro Denis, né? E eu falei o seguinte, eu quero um curso que seja fácil a pessoa fazer quando ela esteja em casa. Porque muitas vezes eu não tenho tempo de ir pra uma academia, eu não sou um cara extremamente profissional em levantar peso. Então, eu quero algo que seja possível de fazer em casa, com resultados, e sendo feito da maneira mais barata e simples possível, mais resistido. Porque o que você tem em casa? Você tem muita coisa pra fazer em casa, um exercício aeróbico, certo? Sim. Só assim, dá um pulo, faz um negócio aqui, não. De peso que pega, né? Isso. Aí, o que o Sardinha fez? Ele criou uma metodologia pro elástico, né? Pros elásticos. A gente sabe que os elásticos, eles chegam até certo ponto, mas eles são muito bons, principalmente pra uma pessoa que é amadora como eu, cara. Com certeza, é muito bom mesmo. Mas, mano, até o relato, eu até divulguei esse curso, na verdade, foi o 0101, é esse, não é? Isso, isso, exatamente. É esse o nome, né? O 010, não lembro qual era. Era 0 ou alguma coisa. Era 0101. E aí, eu divulguei ele, por quê? Porque na pandemia, tipo assim, até eu, velho, tinha dia que eu, mesmo tendo a academia liberada, eu falava, velho, não vou na academia nem ferrando hoje, entendeu? Vou nem ferrando. Aí, eu pegava os elásticos em casa, fazia os exercícios, gravava e postava no meu Instagram. A galera gostou pra caramba nessa época aí. Por quê? Porque a gente tinha que ter uma saída também pra pessoa não ficar sedentária, né, velho? E isso vai virar moda. A partir de agora, muita gente vai começar a treinar só em casa, velho. Tenho certeza. Então, essa ideia, ela foi desenvolvida pelo Sardinha, pelo Denis, não fui eu que desenvolvi a ideia, certo? Mas eu cheguei e falei pra eles o que eu queria. Tá entendendo? Então, o que que eu quero? Eu quero isso. Como a visão de um cliente, né? É porque eu não sou especialista no negócio. Então, fala assim, isso aqui pra atender a minha necessidade. Eu quero isso pra atender a minha necessidade. Vamos fazer um produto, porque se eu tenho essa necessidade, outras pessoas têm também, correto? Com certeza. Vamos fazer um produto pra isso? Aí eles entraram com a expertise e com a... E com... Com todo o conhecimento que eles têm. Então, assim, cara, todo o curso que eu ofereci até hoje, todos eles, você vai ver os alunos lá. Qual que é a nota pro curso que eu ofereci? São sempre altíssimas. Porque a gente trabalha com muito carinho, cara, com muita seriedade. São coisas que eu faço, são coisas que eu uso. Então, por exemplo, o curso de italiano, cara, eu tô fazendo agora com a minha esposa, é a minha diversão no dia. Né? Então, assim... Tem que falar assim? É, ele fala muito aberto, né? Mas que coisa, coisa, pai... Não, não sou. Mas, enfim, pra mim é uma grande diversão, entendeu? São produtos que eu uso, são produtos que eu gosto e que eu ofereço pra galera com o maior carinho. Então, me deixa muito triste, cara, ver os caras... um cara que não sabe de nada, um cara que tem uma rixa comigo, seja política, seja qualquer coisa do tipo, o cara difamando o curso porque ele não gosta do Nando, é isso? E eu sei uma coisa que deve te incomodar. É muito simples. Se o curso não tivesse vendido, se, tipo, fosse um fracasso, ninguém ia estar falando nada desse curso. Pô, então a galera ia estar pedindo reembolso, velho. Se não fosse bom, ia todo mundo pedir reembolso e tchau. E dar nota ruim. Tipo assim, se ele faz um curso desse e não vai pra frente, ninguém ia criticar esses caras grandes, não é um querer fazer vídeo, sabe, falando do negócio que tem que falar mal. Então, assim, só se atira pedras em árvore que dá fruto, não é verdade? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Vocês passam por isso também, vocês sabem como é, né? Grand Gans by Caio Botura